Eita-lhe bonita Óblah! Ela agora vai rir isso se não sabe E aí, olha pra mim. Tali o chão, risco lhe ontem Eu já vim a tu arranjar ontem É, hoje eu não te vi Agora és uma cidade de chuva Já está o chão pronto para ier Tali, cai-a o chão, tá risco lhe ontem Ópão com o sol e batalha Imagina para o mês que vão aquele velhinho Ainda para o mês da bosta, não é? Mais um mês, está quase aqui. Está quase bem no alarejado. Vira! Ele estava cheio de pied. O que é que está aqui? Para quem é isso? Para quem é isso? Ele vai se conselhar e chegar eles aqui. Viva a gente! Que mania! Estava aqui já o primo. Hoje não está só para isso, senhor. Não está para amanhã. Você vai já preparar. Está para amanhã? Isto está para amanhã. Vira! Vota que tem. Com as batatinhas já estão. Viz a verdade. Vim tente, vim tente. Ele vai precisar um destes bordes. A carroça. Ele quer ir buscar moinho. O que é? Ele vai buscar moinho, ele precisa de moinho. Não, senhor, que isso é ameiro. Não, sim, mas deixa ele usar. Não, 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 não. Ah, mas Gabriel. Ah, senhor. Não, senhor, senhor. Tem muito que levar para aí. Ah, para cá, mano. Com o sol a ver que o xerrinho aqui é. Vira, vira. Já está pronto. Olá. Não. Não, não. Você deve ir para esse lado porque agora eu estou a fazer. É a recordar? Vamos a ver. Não. Ok. 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 E o que fez ela olhando? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu estava dizendo, a Sandra há algo behind opent que ela tem Ela não se perla. Ela taia. ...mária, nós spontaneous. Podemos ver a coisa. Beron. Você tem o que era. Você trouxe. há algo por trás você sabe, Mary não nos mentira nós queremos saber o que aconteceu o que aconteceu sim, sim nós queremos saber o que aconteceu ela diz nós somos muito gordinhas para conhecer você não ela é tão linda eu amo Mary ela não é muito gordinha eu disse a Jamey be careful com ela olha isso, olha ela tem três pupskiens é isso que devemos fazer ela tem três pupskiens todos os dias e outra coisa Nathalie vem em agosto e Dê vem em agosto muita gente vem e Tereza que ela já disse ela já disse mas eu já esqueci que ela disse que ela disse que ela estava vindo ela veio em agosto ou em septembro ela não disse isso mas ela disse que ela disse que ela disse que ela disse ela disse que a gente estava que a gente estava toda a rua e estava ficando eu não disse até as pessoas vão ver as casas assim que era mas ela disse que ela disse que eu ia Isso é ótimo. Isso é o notíso de hoje. Sim. Um mês e dois meses. Olha isso. É tão lindo. Que isso é lindo. Não é a mãe, ele diz. Eu acho que é o meu irmão. Ele é o meu irmão. Ele é o meu irmão. Ei. Dê oi. Olha isso. Sim. É tão pequeno. Isso é onde a Wanda disse a sua irmã. É uma dessas? É uma dessas. Não é estranho? Não é estranho. Não é estranho. Agora é bom e fã. É. É uma das que eu não consigo abrir. Não consigo abrir. É só. É só. É. 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 É Tory. O que os rumores são Tô jovem de limbaça Love Cremouche Eu fiz isso para você, amor Ah, eu amo Genoa loves a cadeira Eu fiz isso só para você Genoa loves a cadeira Sim, sim Eu acho que sim Sim, sim Sim Eita, mas tá aqui no solo Cá para ver que é assim, tá bom Eita o riquinho Ah já vim, anda para cá Agora a secal para desconeure Os piratas Mas Evo, o que é tu dizendo? Guarda uns 3 ou 4 Não, não, não O ano de dia que isto é nevado Eu tô cansado Já vim Já vim, tá Ah, mas é tudo isso Tu me sives ou... Tu a comerá-se a barrar o que tu comes de graça E jovem Ganda arrancada Lá vai é Lá vai é Ele já fala inglês e tudo Não é para cá Ah, já tá pronto para o teu primo Ainda tem-se de boca secando Ah, mas já disse, só quero 2, já são 2 ou 3 Não, senhor, o senhor para baixo Ah, mas isso dá para a gente tudo, senhor Não, 1, 2, 3, quantos cachos? Ah, quantos? Quatro 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 É 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 Você é 74? Sim, eu não tenho 74 É! Ele está aqui na terra Eu vou ficar com a terra Quando eu disse que você foi nascido em 64 Eu sei, cara, você está fazendo me mais velho Você seria como... o que? 10 anos mais velho 9 anos mais velho Então eu seria 55 Você olha bem Exatamente Se eu olhar bem assim, em 55 Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Aqui você está Você olha A água Sim, eu vou te ver Eu vou te ver É! Bom trabalho, meu amigo Bom trabalho Que bom Bem bom Muito bom Muito bom Muito bom Nós estamos com uma boa Vamos ver o que você tem A cappuccino A cappuccino Muito bom Mas muita água com creme Aqui você está É muito bom Sim, eu não tive o meu álcool Ah, não do água hoje É ainda mais tarde Não? Oh, meu amor O que é isso? Meu amigo Vai vir aqui Tem com a gente Não? Isso é verdade Ah... Mas ele disse que é o Vinha da Areia, não é? O bar da Vinha da Areia Esse aqui é o bar da Maraina Verdade Mas a gente vai se encontrar lá Então, na segunda-feira? Segunda-feira Sete e meia É muito bom É muito bom É muito bom Porque eles nos verão Porque eles nos verão E você estava dizendo O mês de agosto está indo louco Não é? Sim Vai ser um mês Todo mundo está vindo aqui Sim Não me esqueça Não me esqueça Muitas dólares Muito bom Não me esqueça A mãe, a mãe, ela vai sair A mãe, a mãe, vai fazer 24 efe E ela fez um mês É um mês É muito bom É muito bom Esse é o criança no bloco, não é? É. Esse é o grande, não é? E olha, esse é um alimento também. Oh, esse é um alimento também, não é? Olha esse alimento. Olha isso, olha esse alimento. Olha esse alimento também. Olha essa alimento também. Colony, ele está muito mal. Sim. Eu queria mostrar o seu baleiro. Olha, ele ainda faz o baleiro white. O baleiro white. É absolutamente bom. Ele está fazendo isso de seriosamente. Sim. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui. É, bom trabalho, meu amigo. Bom trabalho. É, sim, vamos lá. Eu estou com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o carrozo? O que? Ele está indo buscar a moeda. O que? O que? Deixa ele usar, né? Não, não usa não! Vamos, Gabriel! Nossa! Já está pronto! Alô!